A Receita Federal já começou a publicar alguns atos cancelando benefícios dados dentro do RPNBL, porque as redes não teriam ficado prontas, os projetos prometidos não teriam ficado prontas dentro do prazo. Há alguma saída para isso? O que o governo está propondo, o Ministério está propondo? Como é que se pode avançar nesse sentido? Eu entendo que há. A Casa Civil, até a assessoria jurídica de lá, entende que isso poderia ser resolvido até a nível ministerial. Mas como isso envolve vários ministérios, tanto que a Receita já está atuando, o que nós estávamos trabalhando é numa medida provisória que estende o prazo para a execução dos projetos, mas, assim, conclusão dos projetos, sem nenhum novo incentivo. De forma a só não prejudicar aqueles benefícios que já foram materializados até o final do ano passado. A ideia, então, é que a parcela concluída até o prazo original mantenha algum tipo, aquele benefício fiscal previsto. Exatamente. A Casa Civil já tem entendimento que isso já ocorre, e que eu poderia declarar isso através de uma portaria. Mas, como em vários ministérios, para que a coisa seja pacificada e para que não haja nenhum risco de um incentivo depois ser punido, nós continuamos trabalhando na medida provisória, e essa sua notícia só me faz ter um pouquinho mais de urgência na conclusão desse assunto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.